Ele não quer apenas ler na contribuição, todo mundo tem direito a uma escola, isso já passou a época, ele agora tem o ProUni, o ReUni, o Fies, o Enem, ele tem o ProTec, ele tem a história técnica, isso é conquista da democracia. Eu, na verdade, vim pra cá pensando como falar sem ficar nervoso, porque tem muita gente que acha que eu vou atacar, eu, na hora que a companheira Dilma me chamou, eu relutei muito, desde agosto do ano passado, pra aceitar ir pro governo. E ao aceitar ir pro governo, veja o que aconteceu comigo, eu virei outra vez Lulinha Paz e Amor. Eu não vou lá pra brigar, eu vou lá pra ajudar a companheira Dilma a fazer as coisas que ela tem que fazer nesse país. E não vou lá, e não vou lá achando que aqueles que não gostam de nós, são menos brasileiros que nós, e que nós somos menos brasileiros que eles. É como se a torcida do Santos, do Corinthians e do São Paulo, ficasse brigando entre eles e não fosse companheiro depois que termine o jogo. Eles tratam a Dilma, como se fosse uma mãe, que assentaram a família na mesa, não tem todos os condimentos pra fazer uma boa comida, os filhos se levantam e começam a jogar fora o que tem. Quando, na verdade, em época de crise, a gente junta todo mundo e a gente come o que tem e faz o que pode naquele momento que a gente tá vivendo.